Meus irmãos, graças e paz a todos, estamos aqui mais uma vez para mais uma super dica de leitura para vocês E como vocês já leram aí, Confissões, Agostinho de Impona, um dos maiores teólogos de todos os tempos, se não foi o maior Cometeu erros, equívocos, porque nenhum teólogo ou nenhuma teologia é infalível, mas ele falou sobre tudo Estou falando sério, Agostinho falou sobre tudo, escreveu sobre tudo E Confissões é uma autobiografia dele É uma autobiografia dele Está aqui Vou mostrar para vocês Aproximar mais o celular aqui Confissões é a primeira autobiografia na história cristã Trata-se, no entanto, de algo muito diferente do que hoje se entende por esse gênero literário Pois consiste, acima de tudo, na investigação brilhante e na descrição implacavelmente honesta da trajetória interior e espiritual do autor Ele leva até a sua conversão, do pecado onde ele estava, da situação que ele estava, antes de conhecer Cristo, até a sua conversão Agostinho de Pônia é uma figura exponencial na história do pensamento e da espiritualidade cristã Sua vida marcada por impressionantes reviravoltas o levou em poucos anos do maniqueísmo ao ceticismo O maniqueísmo aqui, para aqueles que não sabem, em resumo, é a crença que existia duas forças opostas O bem e o mal, que brigavam, que rivalizavam uma com a outra O levou em poucos anos do maniqueísmo ao ceticismo Ao neoplatonismo e finalmente a fé cristã A liderança eclesiástica é uma brilhante produção teológica Então aqui ele vai falar e fala da sua trajetória espiritual, interior, da sua conversão Enfim, os maiores livros ou uma das maiores biografias já escritas sobre o pai da igreja Então aqui o prefácio são vários livros, várias confissões Prefácio, aí tem livro 1, livro 1, livro 2, livro 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 livros aí, ou 10 confissões que Agostinho faz E o autor, esse material aqui, ele reuniu todas essas confissões em um único livro Mostrando a trajetória desse brilhante pai da igreja Desse brilhante teólogo Agostinho de Impona Excelente livro, excelente material Para você conhecer a biografia desse camarada Que dividiu a teologia ocidental Agostinho de Impona É nele que nasce a teologia Da dupla predestinação É nele que nasce a teologia Da expiação limitada Ele é o divisor de águas Antes de Agostinho Havia um pensamento Depois de Agostinho A teologia muda completamente Engraçado que O Agostinho jovem Ele tinha um pensamento Ele defendia o livre-arbítrio E outras coisitas más Mas depois do debate dele com Pelágio Ele mudou completamente Não defendia mais o livre-arbítrio E começou a defender outras concepções Inclusive ele foi até condenado Em alguns sínodos Que não concordaram Com o seu ensino e a sua teologia Da predestinação Da dupla predestinação Que Deus escolheu uns para a salvação Outros para a condenação Ele foi refutado várias vezes Não teve concordância Então o camarada foi Um divisor de águas de fato Ok? Se vocês gostaram dessa indicação Como eu sempre falo aqui Comentem Façam seus comentários Pois Os seus comentários É de suma importância Para o crescimento do canal Deixe o seu joinha O seu joinha O seu like Porque através do seu joinha Do seu like O Youtube vai entender Que o vídeo é importante E irá disponibilizar Esse vídeo E vai colocar no índice de buscas No índice de pesquisas Tá certo? Também Além de você dar seu joinha O seu like E se inscrever no canal Por gentileza Assine o sininho Para receber Todas As notificações Ok? Deus te abençoe Muito obrigado Mais uma vez Até Os próximos vídeos As notificações Música 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 Legenda Adriana Zanotto